Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre todas as moedas de experiência que foram colocadas no mapa nessa temporada. Toda sexta-feira eu mostro no canal as moedas de experiência que são colocadas semanalmente, só que dessa vez nenhuma nova moeda foi colocada no mapa, tá? Ou seja, a Epic Games não vai mais colocar moedas de experiência nessa temporada. E como dá pra ver na tela, essas são todas as moedas disponíveis no mapa pra você coletar nessa temporada 4 do capítulo 2. Tem 100 moedas no total, 40 moedas verdes, 30 moedas azuis, 20 moedas roxas e 10 moedas douradas que são as moedas lendárias. Então tá aí, né, local de todas as moedas pra você poder coletar e conseguir mais experiência na sua conta. Só que, claro, é muito difícil você saber, né, quais moedas falta você coletar, quais você já coletou. Por isso que eu falei aquela sugestão, né, que seria muito bacana se a Epic Games implementasse no jogo no futuro dentro do menu do jogo ou um mini guia, né, das moedas de experiência pra gente saber, né, quais faltam aí pra gente poder coletar. E espero que na próxima temporada a Epic Games coloque alguma coisa desse tipo no jogo pra facilitar, né, todo mundo conseguir todas as moedas de experiência aí no mapa de cada temporada. Mas, enfim, tá aí então na tela pra vocês olharem todas as moedas de experiência pra você poder coletar no mapa, ok? E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre dois novos itens que na última atualização foram encontrados nos arquivos e que vão ser lançados no futuro. Olhem só, um dos itens se chama Heavy Mortar, acho que é assim que se fala, que é da raridade rara, que significa, né, morteiro pesado, e vai utilizar munição de bazuca, tempo de recarga 1.3 segundos, tamanho do pente apenas 1 e dano jogadores de 100. Então, tipo assim, acho que todo mundo sabe, né, como funciona um morteiro e, pelo jeito, vai ser bem parecido com a bazuca, né, vai causar bastante dano, mas vai ter um tempo de recarga bem longo e o tamanho do pente é de apenas 1 munição. E outro item vazado também é da raridade rara, como dá pra ver na tela, se chama Lasing Device, que traduzindo significa, mais ou menos, dispositivo preguiçoso, tá ligado, alguma coisa do tipo, o tempo de recarga de 3 segundos, uma recarga realmente muito demorada, tamanho do pente apenas 1 também e dano jogadores 105. Só que um detalhe muito interessante desse item é que não foi vazado o tipo de munição que ele vai utilizar. Não disse a munição de bazuca, de rifle, de SMG, então já tem um pessoal comentando que esse item aqui, chamado Lasing Device, não vai precisar de munição, ou seja, vai utilizar a própria energia do item. E um detalhe importante, né, isso faz muito sentido, já que o tempo de recarga dele é realmente muito longo, 3 segundos, é bem demorado, tá ligado? Então já tem um pessoal teorizando que esse item vai ser muito parecido com o Zapotron. O Zapotron, acho que todo mundo já ouviu falar, né, foi um item lançado lá no início aí do Battle Royale, que não precisava de munição, ele utilizava a própria energia da arma, vou dizer assim. Então quem sabe esse item vazado vai ser bem parecido com o Zapotron, mas por enquanto, claro, nada confirmado. Se tiver mais informações a respeito desses dois novos itens, eu atualizo vocês no canal, e como deu pra ver, a imagem de nenhum dos dois foi vazada até o momento, ou seja, eu acredito que eles vão demorar um pouco ainda para ser lançados de fato no Fortnite. E outro detalhe importante é que na outra atualização que teve, né, da versão 14.40, vários itens tinham sido vazados também que eu tinha falado no canal. Se eu não me engano, nove itens tinham sido encontrados nos arquivos, e agora mais dois itens vazados. Então, aparentemente, a Epic Games está pensando em lançar muitos novos itens dentro do Fortnite, novas armas e tudo mais. Eu acredito, né, que vai ser para a próxima temporada, mas não temos muitas informações a respeito disso ainda. Então, como eu disse, né, se tiver outras informações a respeito desses novos itens, eu comento no canal com vocês. E aproveitando aqui o assunto de vazamentos, eu quero falar sobre cinco novos itens que, pelo jeito, vão ser liberados de graça num futuro muito próximo. Olhem só, de acordo com o Lycra, Fire Monkey, na última atualização, esses cinco emoticons em comum foram encontrados nos arquivos e vão ser recompensas gratuitas. Tem um emoticon de uma medalha, de uma lhama, né, saindo aí de uma caixa de surpresa, de uma montanha, de uma ferradura e também de uma coroa. Só que um detalhe importante, de acordo com ele, não sabemos ainda como de fato vamos liberar essas cinco recompensas na conta. Só que uma teoria que o pessoal já tá comentando e que realmente faz muito sentido é que esses itens vão ser recompensas com relação à Twitch. Já que, como dá pra ver, todos os itens têm a cor roxo, né? E a Twitch, né, o símbolo da Twitch é também da cor roxo. E todo mundo sabe que Epic Games já fez diversas parcerias com a Twitch. Muitas recompensas gratuitas já foram lançadas com essa parceria. Então, na minha opinião, sim, né, faz muito sentido que esses cinco emoticons gratuitos vão ser recompensas ainda pra quem assistiu uma live no futuro, né, na Twitch, né, com relação à Fortnite e tudo mais. Por enquanto, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games. Não temos informações oficiais a respeito de como conseguir, de fato, esses cinco emoticons incomuns. Então, se tiver outra informação no futuro a respeito disso, né, como sempre, eu comento no canal. Mas tá aí, então, né, uma informação bem importante pra todo mundo ficar ligado que muito em breve vai dar pra todo mundo conseguir na conta esses cinco emoticons incomuns, né, completamente de graça. E já que eu toquei no assunto aqui de itens gratuitos, uma parada muito interessante é que hoje a Epic Games liberou pra todo mundo os itens gratuitos do evento Fortnite Pesadelos desse ano. Quando o evento terminou, a Epic Games sem querer acabou removendo os desafios um dia antes do planejado. Eles até escreveram isso aí no Twitter naquela época. Devido a um problema, os desafios do Fortnite Pesadelos terminaram um dia antes do planejado. Pedimos desculpas pelo inconveniente e estamos trabalhando em um plano para compensar os jogadores afetados. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. E essa compensação deles, na verdade, é que todos os itens agora foram liberados pra todo mundo. Olhem só o que eles colocaram hoje no Twitter. Todos os jogadores que completaram pelo menos um desafio do Fortnite Pesadelos receberam todas as recompensas dos desafios restantes. Então, se você logou hoje na sua conta e você percebeu que você ganhou vários itens gratuitos do evento Fortnite Pesadelos, não foi um bug. E sim, né, porque a Epic Games agora liberou por conta desse problema que teve nos desafios todas as recompensas gratuitas aí para todo mundo, né, que completou pelo menos um desafio do evento, ok? E, gurizada, ontem a Epic Games colocou mais um texto na aba da equipe Não Esquenta lá no Discord oficial do Fortnite. E como sempre, né, eu sempre leio os textos com vocês. Então, vou ler aqui pra vocês o texto aqui, número 16. Olhem só o que diz aqui. Atualização Não Esquenta 16. Um item de suporte dorsal está em ascensão, mas a cada ascensão há uma queda. Se você estiver caindo de grandes alturas, sugerimos um último impulso antes de pousar. Pouse corretamente para manter a cobertura. Então, nesse texto aqui, eles estão falando, né, da mochila jato do Tony Stark, que foi colocada no jogo na última semana. Enfim, né, tá aí outro texto a respeito da Seguradora Não Esquenta que eles colocaram, que eu acho bem legal, né, ler aqui junto com vocês, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha desses dois itens que foram encontrados nos arquivos na última atualização de um morteiro que, pelo jeito, vai ser lançado no futuro e também de um item bem misterioso chamado Lasing Device que, aparentemente, não vai precisar de munição. Então, quem sabe, vai ser bem parecido com os Apatron, já que vai ter a própria energia dentro da arma, né, vou dizer assim, alguma coisa do tipo. Mas, por enquanto, não temos muitas informações a respeito dessas armas, né. Mas, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse vazamento também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais para todo mundo ficar ligado nos locais de todas as 100 moedas de experiência que foram colocadas no mapa nessa temporada 4 do capítulo 2. E para todo mundo saber, né, que muito em breve, provavelmente, 5 emoticons gratuitos vão ser liberados e vão ter relação, né, com a Twitch de acordo com uma teoria da comunidade que faz muito sentido. Mas, enfim, né, se tiver outras informações também a respeito desses itens gratuitos eu comento no canal, beleza? Então é isso, mano. Aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!